O que teve a energia da Calle do Brasil? Qualquer qualidade de Estado, uma estratégia de engenharia 3%, 3% R$ 4500,00 para 6%. Esses pontos super passos para oito, o meu preço. Reinaldo tem uma 10,280, 8,000 a linha de número 2,00m na rua. Ação é de 9, o 10,1220 Tchau, tchau.